Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo pra vocês. Vídeo de hoje é o seguinte, atendendo a vários pedidos, a gente vem trazer já o calendário antecipado da quinta e da sexta parcelas, não só pro Bolsa Família, mas também pro pessoal que é dos vínculos informais aí, Cade Único, pessoal que está desempregado, enfim, que não é vinculado ao Bolsa Família, calendário pra todo mundo, a gente vai falar, vai falar sobre contestação também, então fique ligado pra você já ficar preparado. Começando aqui com o pessoal, quinta parcela do Bolsa Família, NIS final 1, dia 18 de agosto vai receber, NIS final 2, dia 19 de agosto, NIS final 3, dia 20 de agosto, NIS final 4, 23 de agosto, NIS final 5, 24 de agosto, NIS final 6, 25 de agosto, NIS final 7, 26 de agosto, NIS final 8, 27 de agosto, NIS final 9, 30 de agosto e NIS final 0, 31 de agosto, encerrando assim sim a quinta parcela para o pessoal do Bolsa Família. E como é que ficam os informais? Vamos lá, olha só, os nascidos em janeiro devem receber dia 16 de agosto. Por que eu estou falando devem? Pessoal, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta parcelas foram antecipadas da seguinte forma, seguindo o raciocínio lógico de pagar na segunda quinzena até o último dia do mês. Então não será diferente na quinta parcela, a gente já fez contato, a Caixa confirmou que vai ser antecipado também as parcelas adicionais de agosto, setembro e outubro. Então está aqui o calendário já para você do crédito, o calendário do saque a gente não tem, mas do crédito o Caixa tem quando você vai receber lá, é esse daqui. Pode ser que varie uma data para mais, uma data para menos, mas você já fica preparado. Olha só, os nascidos em janeiro dia 16 de agosto, os nascidos em fevereiro 17 de agosto, os nascidos em março 18 de agosto, os nascidos em abril 19 de agosto, os nascidos em maio 20 de agosto, os nascidos em junho 23 de agosto, os nascidos em julho 24 de agosto, os nascidos em agosto 25 de agosto, os nascidos em setembro 26 de agosto, os nascidos em outubro 27 de agosto, os nascidos em novembro 30 de agosto e os nascidos em dezembro dia 31 de agosto, encerrando-se assim o crédito da quinta parcela. Fiquem de olho, principalmente vocês aí que estão tendo o benefício cortado, principalmente com o motivo apontamento de irregularidade da CGU. Pessoal, procurem seus direitos. Se vocês não concordam com o corte, tem que procurar a DPU, a Defensoria Pública da União, tem que procurar os juizados especiais ou um advogado da sua confiança que possa te ajudar, porque o governo está fazendo realmente uma sacanagem com a questão de bloqueio de benefício, cancelamento de benefício, impedindo a pessoa de contestar. As mães-chefes de família também estão com esse problema. Então, dando continuidade aqui, só para você não perder o seu direito, calendário da sexta parcela, seguindo a mesma lógica, pessoal, segunda quinzena até o último dia do mês. Então, como é que fica sexta parcela, calendário de setembro? Os nascidos em janeiro devem receber dia 19 de setembro. Os nascidos em fevereiro, 20 de setembro. Aqui eu estou falando dos informais, tá? Nascidos em março, 21 de setembro. Nascidos em abril, 22 de setembro. Nascidos em maio, 23 de setembro. Nascidos em junho, 24 de setembro. Nascidos em julho, 25 de setembro. Nascidos em agosto, 26 de setembro. Nascidos em setembro, 27 de setembro. Nascidos em outubro, 28 de setembro. Nascidos em novembro, 29 de setembro. e nascidos em dezembro, dia 30 de setembro. Repito, não é oficial, mas não vai variar muito, pode ser um dia para mais, um dia para menos, mas você já pode se programar aí, garanto para você que vai ser nessas datas. Já o calendário de saque a gente não pode garantir que o governo não tem muita lógica quando estabelece esse calendário aí, varia muito de acordo com o que as pessoas estão utilizando, o caixa tem ou não. Como é que fica o pessoal do Bolsa Família na parcela de setembro, a sexta parcela? NIS final 1, 17 de setembro, NIS final 2, 20 de setembro, NIS final 3, 21 de setembro, NIS final 4, 22 de setembro, NIS final 5, 23 de setembro, NIS final 6, 24 de setembro, NIS final 7, 27 de setembro, NIS final 8, 28 de setembro, NIS final 9, 29 de setembro e NIS final 0, dia 30 de setembro, encerrando-se assim a sexta parcela. Então, mais uma vez, eu quero fazer um chamamento aqui para você. Até dia 24, você tem a possibilidade de fazer a contestação. Se o botãozinho contestação não aparece para você ou aparece a mensagem lá que não pode fazer contestação e você não concorda porque você cumpre todos os requisitos do auxílio emergencial, os principais motivos que estão cancelando é arrumou emprego formal. Se você não arrumou emprego formal, não tem nada a ver, você tem que continuar recebendo o auxílio emergencial. Outro, aumento da renda da família. Precisa ficar de olho, porque às vezes não foi você, mas alguém que está no seu Cade Único, prestou algum serviço, arrumou emprego, aumentou a renda da família e fez você perder o auxílio emergencial. Precisa ficar de olho nisso. Se não teve situação assim, tem que contestar, tá? As mães-chefes de família também estão perdendo o valor de 375 sem motivo, tá? Porque elas continuam preenchendo o mesmo requisito, não deixaram de ser mães-chefes de família e mesmo assim estão tendo o benefício diminuído ou até cortado. Então, pessoal, procurem a DPU, Defensoria Pública da União. Se estiver muito cheio, procure os juizados especiais, aquele de pequenas causas mais próximos de você ou procure um advogado da sua confiança, não deixe barato. Você conseguindo na justiça, você vai receber retroativo. Eles vão verificar se você cumpre todos os requisitos. Se você cumpre, beleza, você vai conseguir receber o seu benefício, ainda que seja retroativo. Não adianta, o sistema é falho, né? A gente não quer acreditar que seja propositalmente do governo, mas o sistema é falho, pode pegar algum erro, algum número errado, vincula ao seu CPF e aí você pode ter sido prejudicado e ter o benefício cortado. Certo, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Compartilhe com todo mundo. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixe no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho